Olá, amigos do canal Geo Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza e, para tanto, nós pretendemos completar uma segunda reportagem da atual revista Veja, que está nas bancas, 2750, com especial sobre os problemas climáticos que andam balançando o nosso planeta. No entanto, após falarmos sobre o acerto com o passado em relação à exploração no período da escravidão que os ingleses promoveram na Jamaica, hoje nós vamos falar sobre o Afeganistão, que também promove uma grande crise após a retirada das tropas americanas do seu território. A reportagem está no setor internacional, Afeganistão, amigos, amigos, terror à parte. Na iminência de retomar o governo afegão, o Talibã, quem diria, é cortejado pela China e outros países. A reportagem foi assinada pela Duda Monteiro de Barros. Nós temos uma foto pequena com a retirada das tropas norte-americanas com o seguinte título Fim da linha. Tropas americanas voltam para casa. Missão incompleta. E a foto maior, o encontro da liderança política do Afeganistão com a China, com o seguinte título Sorrisos Mullah Abdul é recebido pelo ministro Wang. Vale tudo na briga por influência e conexões úteis. Em 2001, quando as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, foram derrubadas em um estrondoso atentado terrorista, as forças armadas dos Estados Unidos entraram no Afeganistão e puseram abaixo o governo afegão, por dar abrigo ao Osama Bin Laden. O mundo respirou aliviado. Era o fim do execrado regime do Talibã, o mais fundamentalista dos grupos muçulmanos, onde as mulheres saiam à rua coberta dos pés à cabeça. Meninas não podiam estudar, não se permitia cantar nem empinar pipas e inimigos eram executados sumariamente. Passados 20 anos, o governo de Joe Biden trata de retirar os últimos militares americanos remanescentes do país, tendo desistido de garantir um governo sólido ou um exército confiável. No vazio de poder, o Talibã, ele de novo aparece como o grupo armado mais organizado e capacitado a retomar o controle do Afeganistão. Com uma diferença, a liderança, irascível e retrógrada no passado, dá sinais de querer fazer acordos e firmar alianças, pelo menos para consumo externo. Nas últimas semanas, representantes da China, Rússia, Irã e Índia encontraram-se com delegados do Talibã, começando a tecer uma nova teia de interesses políticos e econômicos na região. A reunião mais comentada aconteceu no fim de julho, quando o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yui, recebeu em um imponente salão na cidade de Dianjin, um dos fundadores do grupo, o Mular, Abdu, Gani, Baradar, com direito a fotos sorridentes. O governo de Pequim vê no Afeganistão uma localização estratégica para a expansão das linhas de transporte e comércio embutidas em sua ambiciosa nova rota da seda e um possível aliado na complicada relação com a região autônoma de Xinjiang, onde vivem 11 milhões de muçulmanos da etnia uigur. No melhor dos mundos, o Talibã o ajudaria a conter movimentos separatistas locais. Vejam então que existem interesses geopolíticos da China em se aliar aos Talibãs. Porém, não se iludam, o Afeganistão é um país riquíssimo em recursos minerais. Por exemplo, no lítio, que deve ser muito aproveitado no século XXI. A telegação garantiu que não permitirá o uso do nosso território contra a China, disse o porta-voz afegão Mohamed Naim. Em troca, Wang Gui prometeu a não interferência nos assuntos internos do Afeganistão. Ou seja, o Afeganistão ganhou um forte aliado para poder ter maior autonomia e, se necessário for, enfrentar os norte-americanos no cenário internacional. Na mais edrúxula das aproximações, três enviados do Talibã foram recebidos do Kremlin, a sede do governo russo, sendo que a força militar do grupo se consolidou justamente na luta contra os invasores russos que permaneceram dez anos no país e, tal qual os americanos, se retiraram em 1989 sem levar nenhum trunfo na bagagem. Não podemos nos esquecer que esse combate, a invasão soviética ao Afeganistão, que, aliás, nós temos uma aula na nossa playlist Oriente Médio, foi feito principalmente com os muhaidins, que eram aliados dos norte-americanos. Os muhaidins eram excelentes guerreiros, tanto que venceram a União Soviética, mas não eram bons políticos. Nesse vazio, os talibãs ocuparam a liderança do país. O tema oficial do encontro em Moscou foi buscar formas de conter o avanço no Afeganistão do Estado Islâmico, que também é muçulmano-sunita, também é ultra-radical, mas pratica um extremismo bárbaro rechaçado até pelo Talibã. O governo xiita do Irã foi outro que recebeu os sunitas afegãos em audiência em julho, por motivos muito pragmáticos. Em crise econômica e com a pandemia descontrolada, Teherã precisa pôr freio na onda de afegãos que, diariamente, cruzam a fronteira de 900 quilômetros entre os dois países. Com bem menos fanfarra, o Talibã abriu um canal de negociação com o governo da Índia, que vive as turras com o Paquistão e gostaria de usar a inabalável conexão entre os paquistaneses e os afegãos a seu favor. Dentro do Afeganistão, o Talibã segue espalhando terror. Como resultado da intensificação dos combates, que já matou 50 mil civis, o grupo declara controlar 85% do país, embora ainda não tenha fincado pé em nenhuma cidade importante. Biden promete tirar o último soldado americano de lá até o final deste mês, dia 31 de agosto. Apenas a aviação segue realizando esporádicos ataques preventivos. Para Romain Malejack, professor de Ciências Políticas da Universidade Hadibud, na Holanda, a queda da capital, Cabu, é questão de tempo. O medo está tomando conta da população. As pessoas temem por seus parentes e amigos que vivem nos subúrbios, diz. Desde o início de 2021, 330 mil pessoas deixaram suas casas em busca de refúgio nas cidades grandes, atravessando a fronteira. Os afegãos formam o segundo maior contingente de refugiados do mundo, cerca de 3 milhões atrás apenas dos sírios, que também se refugiaram em praticamente o dobro dos refugiados afegãos, em função da chamada Guerra Civil Síria, que completa 10 anos. Milhares de cidadãos que trabalharam para os Estados Unidos aguardam vistos para irem embora. Em redutos isolados, senhores da guerra, que nunca prestaram contas ao governo, armam milícias para proteger seus domínios da ressurreição do Talibã. No país pobre e despedaçado, que duas superpotências não conseguiram controlar, um novo capítulo se inicia sem nenhuma expectativa de melhora no horizonte. Mas o que nós percebemos é que os Talibãs vão, de fato, tomar o governo do país é questão de tempo, e vão se aproximar de aliados do passado e do presente para se assenhorar, ganhar força política e, por que não, econômica. Mas é isto. Ficamos por aqui em mais uma edição do seu Jornal do Mazat, aguardando vocês numa oportuna nova edição. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Eu espero vê-los oportunamente. Meus amigos, se puderem, por favor, se inscrevam, deixem o seu like, um comentário e acionem os sinos da notificação. Até uma próxima. Tchau.